Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Quanto eu te quero aqui Toda dor que eu já te fiz Mesmo assim você nunca me disse adeus E agora eu sei Que se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez não vou te machucar Eu vou ser Tudo o que quiser E me recompor Por você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo ficar bem Eu vou ser Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Quanto eu te quero aqui Toda dor que eu já te fiz Mesmo assim você nunca me disse adeus E agora eu sei E agora eu sei Estarei contigo Estarei contigo Eternamente E fazer tudo ficar bem Eu vou ser Tudo o que quiser E me recompor Por você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eu estarei contigo E fazer tudo ficar bem Eu vou ser Eu vou ser Tudo o que quiser E me recompor E me recompor Eu estarei contigo Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo ficar bem Eu estarei contigo 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 Eu estarei contigo